DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Prepara a limousine, aumenta logo o som Oi, traz as taças, o uísque e o xandom Passou melhor o batom, esculachou geral E onde passa, o bonde todo passa mal Ela é essencial, perfume exalando As recalcada pira, fica tudo roncando Tá dançando na pista, ela é a mais top Curtindo o som do funk, junto com o hip hop Eu viajo no jeito que dança, deslumbrante e fogosa Mais top é ela, eu tô perto no espaço Black label é isso, é puro delírio A garrafa vazia, o copo tá cheio, eu tô daquele jeito Ela short, mini sai, eu viajo gostosamente, prega peça Será você a miragem mais bela? Dona do solo forte, Zé pra quem pode, meu alvo certo é ela Na pista quadradinho, mão no joelho e aguçar meus instintos Eu me torno um leão, um tanto faminto O DJ se autograva e o coração tá meu É rap, é funk, é melhor do Brasil O jeito que desce, ó, o jeito que sobe Quebrando de lado, ela faz a onda só pra eu brisar A carta caiçara, dança e não para Vem curtir o hit, a hora é agora Quebrando ela vem se misturar O isque energético em catuaba Só pra esquentar Então cola o seu corpo no meu e deixa a onda chegar Deixa a onda chegar Prepara a limousine, aumenta logo o som Oi, traz as taças, o uísque e o xandom Passou melhor o batom Esculachou geral E onde passa, o bonde todo passa mal Ela é essencial Perfume exalando As recalcada pira Fica tudo roncando Tá dançando na pista Ela é a mais top Curtindo o som do funk Junto com o hip hop Eu viajo no jeito que dança Deslumbrante e fogosa Mas top é ela Eu to peço no espaço Black label É isso, é puro delírio A garrafa vazia O copo tá cheio Eu tô daquele jeito Ela short mini Sai, eu viajo gostosamente Prega a peça Será você a miragem mais bela? Dona dos holofotes É pra quem pode, meu alvo certo é ela Na pista quadradinho Mão no joelho É buçar meus instintos Eu me torno um leão Um tanto faminto DJ só tu grava E o coração tá a mil É rap e é funk É melhor do Brasil O jeito que desce Ó, o jeito que sobe Quebrando de lado ela faz a onda Só pra eu brisar A gata caiçara Dança e não para Vem curtir o hit A hora é agora Quebrando ela vem se misturar Whisky energético em catuaba Só pra esquentar Então cola o seu corpo no meu E deixa a onda chegar Deixa a onda chegar E deixa a onda chegar Tududu